Vamos ver o que está acontecendo aqui agora com o Bitcoin, porque de acordo com o modelo Stock to Flow do Plan B, o Bitcoin poderia buscar agora, no mês de novembro, a casa dos 98 mil dólares. Só que o tempo está correndo. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin para ver o que está acontecendo. O Bitcoin que não fez muita coisa aí no final de semana. Antes de mais nada, não se esqueça, se você está acompanhando o canal mais tempo e gosta dos conteúdos, deixe aquele like para apoiar, me ajuda muito mesmo, comente aqui abaixo também no vídeo. Se você não está inscrito no canal, convido você a se inscrever e também a participar aqui do grupo Telegram. E para quem não baixou o terminal da Tânia, eu aconselho também a todos baixarem aqui e deixar configurado nas principais corretoras do mercado. Você pode operar em mais de 20 corretoras direto do seu computador. Inclusive, aqui eu uso no meu dia a dia para acompanhar o meu portfólio em diversas corretoras. Na Gate.io, por exemplo, você pode ver aqui diversas altcoins pequenas, você pode acompanhar se os seus trades estão indo bem. Vale muito a pena, pessoal. 100% gratuito. Você também está apoiando aqui o canal para fazer cada vez mais conteúdos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, que não fez grande coisa aqui no final de semana. Eu comentei para vocês aqui sobre esse trade que o Bitcoin poderia fazer, que seria esse aqui, dessa retração Fibonacci. Fundo. Topo aqui, essa região de 0,618 de retração Fibonacci. O Bitcoin até não respeitou, pessoal. Ele acabou não respeitando essa região aqui. Então, o stop melhor seria aqui abaixo desse último fundinho. O stop longo, eu acabei não entrando nessa operação. Vamos ver aqui com o Bitcoin o que eu estou de olho. Vai ser um vídeo super rápido para vocês, porque não tem muito o que inventar aqui agora no Bitcoin. Quem não assistiu as últimas análises, aconselho a assistir. Eu falei um pouco mais de detalhes aqui com respeito ao Bitcoin. Mas, pessoal, o que eu estou olhando aqui agora mais importante para mim aqui é olhar aqui essa retração Fibonacci puxando esse topo aqui que o Bitcoin buscou, a região de 68.900 dólares, até esse fundo aqui, o último fundo que o Bitcoin fez aqui agora. Estou acompanhando a região aqui de 0,618 de retração Fibonacci, pessoal. Essa região aqui agora, que está aqui na casa dos 66.428 dólares, que foi exatamente aonde o Bitcoin agora teve rejeição, pessoal. Então, para o Bitcoin aqui agora, a gente conseguir ter uma expectativa para o Bitcoin buscar aqui novos ares, buscar subir logo, porque a gente está ansioso aqui com esse, com toda essa, inclusive com o Plan B, falando que o Bitcoin vai buscar a casa dos 98.000 dólares para o mês de novembro, que eu estou ficando até um pouco com o pé atrás aqui, pessoal, porque o tempo está correndo para o Bitcoin. Ele teria que subir aqui praticamente 30% muito rapidamente em duas semanas. que para o Bitcoin até não é impossível, mas enfim, pessoal, o tempo está correndo aqui agora e o Bitcoin teve rejeição nessa região de 0,618, tá? Então, pessoal, a gente teve uma melhoria aqui no indicador de sentimento aqui agora, por isso que estava um pouquinho com o pé atrás. Eu estou me posicionando aqui em regiões mais abaixo, regiões aqui abaixo dos 62.000 dólares, né? Olhando aqui, por exemplo, no Trading Light, a gente pode ver regiões que têm o maior número de ordens, pessoal. Essa aqui é uma ferramenta fantástica, tá? Vocês podem fazer, inclusive, um trial de 14 dias gratuito aí, tá? Então, vocês podem ver aqui onde tem mais ordem posicionada aqui para o Bitcoin, tá bom? Aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem na casa dos 62.000, aqui 62.500 dólares em 54 Bitcoins. Aqui estou usando o gráfico da Coinbase, tá? Vocês podem ir lá em outras corretoras também. Então, eu estou posicionando aqui minhas ordens à frente dessas ordens maiores, tá? Então, aqui, por exemplo, 62 Bitcoin aqui nessa região aqui dos 62.000 dólares, né? Aqui também. Então, eu estou posicionando ordens nessa região até aqui a região. A gente tem maior quantidade de ordem aqui agora. Essa região aqui dos 60.000 dólares, pessoal, tá? Tem muita ordem aqui. São 205 Bitcoins nessa região. Então, eu estou posicionando ordens aqui tentando acumular Bitcoin até aqui, pessoal. Mas eu estou com o Stop Loss abaixo dessa região aqui, tá? Porque se o Bitcoin romper essa região dos 60.000 dólares, eu vou ficar aqui com o pé atrás, pessoal, tá? E tentando, olhando regiões mais abaixo aqui para tentar acumular. Porque eu comentei para vocês no último vídeo, né? Até vou ver se consigo mostrar rapidamente aqui para vocês. Bom, se o Bitcoin não conseguir ficar acima dessa região aqui, pessoal, essa região aqui dos 68, a gente poderia configurar aqui de novo, né? O Death Cat Bounce, né? Então, é isso aqui, ó. A gente poderia fazer um fundo mais abaixo, buscar essas regiões aqui. Inclusive, a gente tem no VPVR aqui, ó, bom suporte de volume aqui nessa região, tá? Então, eu ficaria de olho aqui para tentar acumular nessas faixas de preço até aqui os 60.000 dólares. Mas se o Bitcoin perder, pessoal, essa região dos 60.000 dólares, especialmente a região dos 58 aqui, daí a coisa vai ficar feia para o Bitcoin, tá? Aí eu acho que fica bem complicado aí para a gente pegar esse mês aí, o mês de novembro, atingir a casa 98.000 dólares e a coisa pode ficar bem complicada mesmo, tá? Mas, enfim, eu não estou acreditando nisso muito, na minha opinião. A minha opinião é que o Bitcoin vai conseguir buscar força aqui em algum momento, tá? Inclusive, a gente está vendo o indicador de sentimento dando uma melhorada aqui agora. Só que eu estou posicionado aqui com ordens aqui para tentar acumular nessas regiões aqui, porque onde o Bitcoin está aqui agora, eu não estou muito confortável para comprar, tá, pessoal? Então, mudando aqui para o gráfico diário também, a gente pode ver, essa média aqui importante, a média de 21 dias exponencial, que é a média amarela, está dando suporte muito bom aqui para o Bitcoin. O Bitcoin está respeitando essa média de forma muito bonita, né? Então, se a gente perder essa média aqui, pessoal, eu estou de olho nas regiões, até a região de 60.000 dólares para tentar entrar, e se a gente perder essa média, daí aqui tem a média de 50 dias exponencial, que tem a casa de 59, mas daí acho que vai ser muito complicado, aí eu vou estopar aqui, simplesmente, qualquer compra aqui com Bitcoin, vou estar estopando, né? Obviamente, não meu portfólio de Bitcoin, mas aqui, o que eu estou operando aqui agora em corretora, então, é o que eu estou de olho aqui, pessoal, tá? Essa região de 60.000 dólares para mim seria um suporte, um impacto em poucos gráficos, é um suporte mais importante, inclusive no último vídeo eu comentei para vocês, que a gente vai ter um tupo duplo também para o Bitcoin, né? Então, esse fez isso aqui, pessoal, então, e fez um topo, né? Suporte de 58, outro aqui, se a gente perder agora aqui, né? Essa região de 60.000 dólares, a gente poderia estar caracterizando aqui esse topo duplo e buscaria alvos aqui, na minha opinião, retestando esse quase suporte aqui, região de 52, 53, tá? Se isso acontecer, tá, pessoal? Mas eu, honestamente, não estou acreditando que isso aconteça aqui agora, né? Mas a gente vai acompanhar aqui, se eu ver alguma coisa estranha, vou comentar para vocês aí no grupo do Telegram, participem do grupo do Telegram, pessoal, vale muito a pena mesmo, tá? Então, pro Bitcoin aqui agora, pessoal, então, resumindo aqui o vídeo para vocês, é um vídeo bem curto mesmo, tá? Não quero tomar o tempo de vocês, eu estou tentando acumular regiões mais abaixo aqui agora, se o Bitcoin romper essa região de 68, né? Voltando para o gráfico aqui de 4 horas, né? De romper essa região, vamos puxar aqui de novo essa atração Fibonacci, né? Desse topo até o fundo aqui, a gente romper essa região região de 68, né? Seria aqui a região de 66 mil, vamos botar 66 mil e 500 dólares, pessoal, daí a coisa pode ficar bem interessante para o Bitcoin e a gente retestar, né? Retestar aqui essa linha de tendência de alta aqui, desse padrão que o Bitcoin está fazendo aqui no maior prazo aqui, pessoal, tá? Então, a gente poderia testar essa região mais em cima, o Bitcoin ficar andando um pouco aqui mais antes de conseguir romper, tá? Mas o que eu falei, o tempo está correndo aqui para o Bitcoin, eu gostaria de ver um pouco mais, bastante, na verdade, boa atividade aqui para o Bitcoin, né? O Bitcoin tendo mais força aqui nesse momento. Olhando aqui os indicadores de sentimento, a gente vê aqui que o long short ratio deu uma diminuída, mas não o suficiente ainda, né? 2.7. Então, não está muito aqui interessante, pessoal, tá? Então, enfim, eu estou aqui um pouco tentando ver se eu vou conseguir acumular aqui um pouco mais Bitcoin, tirando o lucro das altcoins, botando em Bitcoin, pessoal, porque eu estou... Eu acredito que o Bitcoin possa buscar aqui agora, nas próximas semanas, uma pernada muito forte, como aconteceu lá em 2017, né? Então, é uma pernada violenta para o Bitcoin, como se vocês estarem mais posicionados em Bitcoin, tá? Porque quando isso acontece, pessoal, os altcoins ficam aí sem atividade praticamente durante um tempo. A maioria delas, não são todas, mas boa parte aí, então é o mais garantido aí, se você quiser realmente ver se a portfólio subindo aí, é tentar acumular Bitcoin aí para essa última pernada, que pode ser muito forte mesmo para o Bitcoin. Se você quiser ter acesso a todas as ferramentas que eu estou usando aqui nos meus vídeos, pessoal, e também corretoras, né, que eu indico, vou deixar aqui também a página aqui na descrição do vídeo, tem as corretoras que eu indico para quem opera futuros, tem experiência, só para quem tem experiência aqui, tá, pessoal, essa parte inicial aqui de cima, é só para quem tem experiência aqui, as corretoras que eu estou usando, tá? Junto com as ferramentas que eu estou recomendando aqui também, que eu uso no meu dia a dia. Tá bom, pessoal? Vamos olhar aqui esse P500 também rapidamente, porque esse P500 deu uma boa recomendação, recuperado aqui, um sinal positivo, ó, o P500 deu uma subida forte aqui agora, inclusive puxar a região de Fibonacci aqui, ó, topo fundo, aqui a gente acabou de romper a região de 618, rompeu, teve suporte aqui, inclusive, ó, fenomenal para o P500, e outro sinal positivo também, a gente teve aqui o índex do dólar que deu uma segurada, uma resistência nessa região que eu comentei para vocês no último vídeo, ó, então a gente teve esse conezinho aqui agora, o dólar deu uma segurada aqui, tá? Para mim seria muito importante ver o dólar aqui dando uma derrapada, pessoal, seria muito bom mesmo para a gente poder ter um pouco mais de confiança aí, né, e ficar bem posicionado aí com o Bitcoin, tá bom? Mas eu estou confiante aí até o final do ano, pessoal, tá? Minha expectativa aí é ver o Bitcoin até dezembro na casa dos 100 mil dólares, é o que eu estou esperando aí, mas vamos ficar de olho aqui, eu estou de olho na SP500, início do dólar, qualquer coisa diferente aqui eu comento para vocês aí também no grupo do Telegram, tá bom? Então, obrigado pela paciência de vocês aí, deixa o like quem gosta dos conteúdos e também se inscreve no canal se não está inscrito, e a gente se vê aí muito em breve para mais um vídeo. Um abraço!